Oi, 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 oi E foi treta aqui na favela Tá pronta pra ser cobrada Comprei uma senão Uma senão de palma Agora toma, toma, toma Eita porra, rapaz Agora toma, e toma E toma, toma Agora toma E toma, e toma E toma, toma Agora toma Toma, e toma, toma E vale a sua vada do beca Vou levar só pra Viena Vai ser E papapá na tchaca dela Vai, vai Perenéca vem, vem Perenéca vai, vai Perenéca vem, vem Perenéca vai, vai E foi treta aqui na favela Tá pronta pra ser cobrada Comprei uma senão Uma senão de palma E agora toma, toma Agora toma E toma, toma Já tá agora Toma, e toma E toma, toma Já tá agora E toma, toma Já tá Balança mais uma Vai Vai, toma Toma, toma Vai Toma, toma Toma Vai, toma 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 Que siga em brasa Tá achando que não sei o sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tô pedindo pra eu te botar E eu volto com pressão Então se prepara na aba Toma E na aba Toma 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 E na aba Toma Toma Se negligencia vai Que o pai tá bom Natal Então vem com a um problema Que eu vou te botar com pressão Vai, toma Toma E na aba Toma Toma Vai, toma E na aba Toma 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 E na aba Toma 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 Mas o playboy chega em brasa Tá achando que não sei o sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma Hoje eu pedindo pra eu te botar E eu volto com pressão Então se prepara na raba, toma tapão Então se prepara Toma, e vai e toma, toma E na raba, toma tapão E na raba, toma tapão Sem negligência, vai e tu vai tá boladão Então vem com o play, vai que eu vou te botar com pressão Vai e toma, toma E na raba, toma Vai e toma, toma E na raba, toma tapão Vai e toma, toma E na raba, toma Vai e toma E na raba, toma tapão Vai e toma, toma 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 Simbora mais uma lola no beat Toma, mano, pra apoiar tu é melhor ficar ligado Dá um grito da solteira aí, faz barulho Quem veio solteiro hoje pra house do papai, faz barulho aí que eu quero ouvir A ex de vocês ou o ex de vocês tá aqui hoje? Tá não? Aí galera Canta comigo assim, ó Especialmente pro seu ex ou pra só esse? Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Mas é uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais E sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar E me aqui me dá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar E virei Quando eu percebi que estava E será que já tava sendo amor com ele Mas a culpa foi minha De tantas vezes Nem te enganei Mas por isso teve o fim E sem você do lado E então faz assim Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com minha vida de ex E então faz assim Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com minha vida de ex E sem você do lado Tá tudo errado E aí então faz assim A devocada doutora Patrícia Enterei Quando percebi que estava abandonado Ao te ver Sem grito estamos juntos E será que já tá Patrícia Mas a culpa foi minha De tantas vezes Por isso teve o fim E sem você do lado Tá tudo E então Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com minha vida de ex E então faz assim E então faz assim Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez E da de ex E sem você do lado Fala Fala E então faz assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fácil Se mova ou caiu mal pra você E além de carinhoso na cama excite na frase Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que tua perna fica boba quando termina novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa voz me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa voz me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Balança aí! Torceda a papas! Torceda a papas, tamo junto! Balança aí, bala! Geraldo, pinte! Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fácil Se mova ou caiu mal pra você E além de carinhoso na cama excite na frase Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que tua perna fica boba quando termina novinha E dó Quem sabe solta a boca eu quero ouvir, vai! E deixa eu te chamar de meu amor E já que a nossa voz me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa voz me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Dovia, dovia, dovia Uh, uh Le, 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 le Música 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 Já vi foto de motel sentado em cima do banque A mina por cima de mim com vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, vai Ela falou que ela é foda e que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente E vai tomar de frente, tomar de costa Tu toma de costa, tu toma de frente Tu toma de costa, vai lá, só vai E tu tá mais de frente Balança tudo aí E aí Gelando o beat, balança mais uma mãe Vou mandar um papo, é Seja de noite, é seja de dia Dá um grito bem alto, quem gosta de ousadia Agora você faz o reverso, né? Aí Fica mais, velho Eu já sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Passar lotado de mim tá gostosa E o quê? Eu tô Cheio de vontade de te matar O meu papo Mais um nove, nove Pira, tu vai ver Será dançar, esque-te do carro E ela vem Sacou, leixando a água Tá prendendo o seu neném É bota, vou dar pra isso Eu vou te dar Vai só botar, dona, meu bem Só botar, dona E só botar, dona, meu bem E ela vem Sacou, leixando a água Pra prendendo seu neném É bota, dona, pra baí Eu vou te dar Vai só Mas só botar, dona, meu bem E só botar dona, e só botar dona, meu bem E ela vem, sacodejada, parabéns que você me vem Quer botar dona, pra vai, isso eu vou te dar Mas só botar dona, meu bem E só botar dona, mas só botar dona, meu bem Bota, 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 bota Eu já sabia que ela queria, noite e hoje se danizou pra ver Mas tá lotado, de meia da costa, bima do seu chão, vou te dar Eu tô chapado Tá lá no baile, mais um nove, nove E não tu vai ver, será nações que te tocar E ela vem, sacodejada, parabéns que você me vem Quer botar dona, pra vai, isso eu vou te dar Mas só botar dona, meu bem E ela vem, sacodejada, parabéns que você me vem Quer botar dona, pra vai, isso eu vou te dar Vai só botar dona, meu bem Só botar dona, vai só botar dona, meu bem E ela vem, sacodejada, parabéns que você me vem Fim de tudo para te fazer mulher Agora vou se vencer do que não quer Depois sua sorte de amor Você vem fingindo, nada rolou Agora sou pra quem eu, sou o cara que você perdeu Não sou mais aquele otário, aquele moleque do passado Eu sei que você vai embora Quando nossa música tocar Não importa o lugar Vai querer me ligar E vai chorar Vai implorar E eu não vou até ver sua ligação Não me procura não Que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor E vai chorar Vai implorar E eu não vou até ver sua ligação Não me procura não Que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor Do que você Do que você E agora sou o cara que eu, sou o cara que você perdeu Não sou mais aquele otário, aquele moleque do passado Eu sei que você vai lembrar Quando nossa música tocar Não importa o lugar Vai querer me ligar E vai chorar Vai implorar E eu não vou até ver sua ligação Não me procura não Que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor Porque eu encontrei alguém melhor Do que você Balança aí Do que você Já entendi o seu recado Mas o aviso foi usado Na sua parte no cadeia É legal Melhor cortar o avela Antes que deixar com a ciladriz Eu só lamento a gente Eu quero ouvir só você E solta a voz aí Vai E vai doer E vai passar Eu não queria mais Por ti Balança tudo aí Vai E pode me Só me procura Só me procura Quando resolver Te amar Quando o seu coração Também quiser E eu não disse É me só pra ir pro motel E pode me Só me procura Quando resolver Te amar Quando o seu coração Também quiser E eu não disse Rafael A vitória Tamo junto Mas tá bem Pra namorar E aí Pode me Bloquear Balança aí 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 Já entendi o seu recado Mais uma vez Alô Marcelo Alô Vitória Tamo junto Rafael É nóis Aí Balança 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 aí Balança aí Balança aí Balança aí Eu só lamento A gente Eu quero ouvir só você Solta a voz aí Vai E vai doer Vai E vai passar Vai Eu não queria mais Vou te deixar Balança aí Balança aí Balança aí Só lhe procura Quando resolver Me amar Quando o seu coração Também quiser Cabeça Com a cara Tamo junto E o que? E pode Me Só lhe procura Quando resolver Me amar Quando o seu coração Também quiser E eu não disse É visão Pra ir pro hotel Mas tá bem Pra namorar Até lá Pode Me bloquear Balança aí Que Deus abençoe Todo mundo Tamo junto Fica com Deus Galera Obrigado Vai Vai É nóis É nóis Balança aí Balança aí Valeu galera Valeu galera Tamo junto Balança aí É nóis Bate com vontade Soca, 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 toma, toma Bate, bate, bate com vontade Agradecer a vocês pela terceira vez estar aqui fazendo showzados pra vocês aí Feliz pra caralho Que Deus abençoe cada um de vocês aí Ódio chão Ódio chão Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti